Um grupo de bartenders resolveu fazer algo mais do que coquetéis. Hoje aqui no Fellows, com o apoio da Pernod, o preço do coquetel é um brinquedo e mais 10 reais. Tudo isso revertido para quê? Para doação. Eu acho muito válido esse tipo de evento no qual você tem a possibilidade de juntar duas coisas interessantes. A formação dos bartenders e uma causa social que está todo mundo vindo aqui participando e doando o seu tempo e também o brinquedo. Então eu acho muito legal isso. São atividades como essa que fazem a gente acreditar na profissão. É uma iniciativa onde nós bartenders, barbens, o que seja, nós atendemos socialmente as pessoas, as crianças carentes. Além de a gente poder trabalhar ajudando quem precisa, a gente está trocando informação, está trocando conhecimento, estamos agregando conhecimento com as palestras. Então, de modo geral, é um evento que não é só para o bartender, mas para o bartender é fundamental. É muito importante que as marcas entendam a necessidade e apoiem o evento e cada bartender possa ser um agente social também, colaborando com o brinquedo ou com a doação ou com um coquetel que vai se transformar em material escolar para as crianças que precisam. Juntou aqui o Tom e a Bruna, que são do Natalate, que é um evento já que eles fazem isso com o café. Então a gente juntou forças e conseguimos arrecadar muito mais coisas. Então aqui é parte das doações que todo mundo conseguiu junto. E a gente vai conseguir contemplar ainda 50 crianças que vão ter material escolar básico, pelo menos, para encarar esse ano que vem. Tudo bem? Meu nome é Tom Rodrigues, sou barista. Hoje, papai na hora do Natalate. É um projeto que começou de um pedido da Bruna, onde ela pediu brinquedos dos meus filhos para doar. E aí a gente resolveu reunir os amigos para conseguir fazer um evento um pouco maior. Esse já é o terceiro evento que a gente faz. No primeiro ano a gente conseguiu cerca de 700 brinquedos. No segundo a gente conseguiu 4 mil. E nesse a gente conseguiu 3 mil brinquedos. E com a ajuda do Rafael, a gente conseguiu os kits escolares também, que a gente vai oferecer para a galera como até mesmo um sinal de troca deles. Então o evento todo é uma troca. A gente troca um cappuccino por um brinquedo. Então assim, a gente dá o brinquedo, dá o material escolar e eles nos devolvem em resultado, né? E a gente só faz a ponte de quem quer doar para quem vai receber, na verdade. Ho, 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 ho! Agora vamos sair para entregar os brinquedos arrecadados no Natalate 2016. Meu nome é Ana Cláudia. Eu sou a dona da comunidade do Bargem Grande e representando a Associação Cultural Sorriso do Futuro. Venho através desse vídeo, na verdade, agradecer a todos que puderam participar, diretamente ou indiretamente, do sorriso dessas crianças hoje. Que talvez para vocês sejam pouco, mas para eles são muito. Agradeço o clube do Barmen, o Natalás, por proporcionar o sorriso dessas crianças para a gente hoje Obrigada de coração Eu acho que o presente, ele tem um símbolo de suporte, alguém lembrou da gente Não só pelo presente, mas alguém lembrou da gente Tanto no Vazim Grande, tanto aqui na aldeia, tanto lá na Cidade Luz, lá no Barral É isso aí Legenda Adriana Zanotto